Salve galera, tô o GlassBulletNare com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E hoje a gente tá aqui no quarto andar do bunker, bravo galera, mano Tô muito animado galera, tô felizão mesmo, mano Conseguindo passar esse bunker, olha mano, sem nenhum zumbi, tá galera Já tá bugado aqui, tá, se você não viu como que buga O link vai tá, o card vai tá passando aí no lado direito do vídeo, tá Mano, a única coisa que você vai ter que fazer é eliminar esses zumbis aqui Vomitador tóxico, ó, bem facilmente, tá É tranquilo mesmo, ó, eliminados, tá Eu vou mostrar aí como passar o quarto andar, o boss que é o pior boss do bunker B O bunker B todo já é difícil, tá galera Mas esse boss aqui, véi, tá de parabéns, viu mano Ele conseguiu um grau de dificuldade aí muito grande Mas eu vou trazer o vídeo, tô trazendo o vídeo aí pra facilitar pra vocês, tá galera Pode ver as minhas armas, tá galera Você vê os vídeos aí, a galera tá tudo com arma full, tá galera Tudo arma full, a minha, mano, não é full, tá galera Eu consegui um... as modificações que eu consegui aqui Ainda foi no bug das modificações, tá Aqui tinha o bug das modificações aí Ó, é bem simples, tá galera Esse passo aqui, esse caminho é rapidinho Não tem segredo Chegamos aqui, tá galera Deixa eu trocar aqui o meu arsenal agora Agora aqui é o segredo, tá galera Eu vou explicar pra vocês o que tem que ser feito, tá Ó, pode ver que eu tô cheio de AK Mano, é bom você vir com AK, tá galera M16 não é muito bom Vim bem pelo menos com AK Pode ver que a minha AK tá só com 3 modificações ainda simples, simples, tá Eu tô com uma granada, tá Eu vou tacar uma granada ali no começo, antes de entrar na portinha Tô com a roupa de frio, não tô com ela completa Porque você vai começar a ficar com frio, tá galera Trouxe o uísque também pra quando você vê que tá... O tiro tá falhando, você bebe o uísque, tá galera E vamos lá, vou iniciar aqui, ó Vou mudar a habilidade aqui também para o automático, tá galera Vamos abrir a portinha aqui, ó Mano, e é isso, ó Vamos tacar a granada aqui, ó Antes de entrar Aí eu vou tacar a granada Agora vai de você Entrei e ela vai tirar dano ali, ó Desativa esses dois painéis ali primeiro e vem pro canto aqui, tá galera, ó Já põe no automático e deixa no automático atirando, tá Vai deixando e só vai cuidando da cura Pode ver que já tá atirando aí à vontade, tá E vai, mano, deixa no automático Só fica cuidando, ó Com a sua vida e a sua arma ali, tá Já troquei pra Scar Mano, essa Scar aqui também eu ganhei ela, tá Eu não... Tá com as modificações que veio Já vou trocar ela pra cá também, tá Ó lá, já troquei pra cá E vai cuidando da vida, tá galera Vai cuidando, ó lá De boa, tá galera Só deixar no automático Os parasitas tá te matando ali Você vai enchendo sangue, ó Ó, já deu... Ó, já coloquei a roupa de frio Já explodiu o tanque lá, tá vendo, ó Ó, tá começando a falhar o tiro Já bebi um whisky, tá vendo, ó Ó lá, já melhorou lá, tá vendo, ó E vai metendo bala, vai metendo bala Agora eu tô com a roupa de frio Pode ver que não tá nem me dando dano Nem me dando dano, galera Já, ó, ó lá, vou trocar de arma, tá Ó lá, enche o sangue Não, ó lá Mano, vai enchendo sangue e trocando de arma, tá galera Não se preocupe Não fica olhando se tá dando certo ou não, tá Só faz esse procedimento aí Deixa no automático e vai que vai Ó lá, ó lá, ó Já fiquei mais lento Toma um whisky Melhorou, tá E enche o sangue, tá Mano, suave Suave, não tô passando muito frio por conta da roupa Radiação começou a pegar agora, tá, ó Ó lá, ó Agora o barato ficou doido, ó E vai enchendo energia Vai enchendo energia Não deixa acabar a arma Fica de olho na arma, galera Ih, acabou Acabou Ó lá, ó Ficou silêncio, galera Tomei mais um whisky ali Mas nem precisava, ó lá, ó Suave, tá, galera Tranquilo Tô até... Tô até... Moleque doido Que bagulho é assim Que funciona, mano Agora vamos ativar aqui essa caixa Mano, muito louco, tá, galera Mano Se inscreva aí, tá Mano, eu tô com a meta aí De chegar até mil inscritos Até o fim do ano, galera Dá essa força aí, tá Tô trazendo aí Um... Os vídeos aí Com esses macetes aí Por favor, se inscreva aí, tá, galera Pra gente chegar até mil inscritos, tá Deixa sua avaliação aí No vídeo aí Que é muito importante Seu comentário sobre, tá Que seja Mandando salve Salve bullet Deixa o comentário aí pro YouTube Entender que o conteúdo Tá sendo relevante, tá, galera Quanto mais comentários Mais avaliações, né De like, se possível Se você não gostar também Pode deixar aí o seu dislike, né Não precisa Mas Se não gostou Comente aí, tal Por que Se não tá funcionando Pra eu tentar aí Melhorar, tá, galera E vamos ver o que a gente consegue aí Neste baú, tá, galera Ó Estouro, tá, galera Não veio a mina Mas veio dois explosivos ali Pra gente poder tá craftando, tá E o botijão Mano, estouro Estouro, galera Ó Você vai conseguir fazer Tranquilo, tá Aqui esse baú Que eu já peguei as coisas E transferi pra esse outro baú aqui Tá, ó Então Esses foram todos os itens Que a gente conseguiu aí No bunker B Na primeira invasão, tá, galera Então eu espero que vocês tenham gostado E eu espero vocês E eu espero você No próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau